Lembra do que eu disse a você Lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra, lembra que eu te disse Lembra do que eu disse a você Dos classes que eu queria escrever Os beats que eu queria fazer Os shows que eu queria fazer As drogas que eu queria vender A grana que isso ia render A grana que eu queria fazer A grana que ainda vou fazer Fazer essa grana, baby Pra mim não é mais passater Sei que só vai dar valor Quando eu não tiver mais fodendo Mas agora eu tô vivendo Eu sou como a hype do momento Já nem espero que você entenda Mas tô ligado que ainda lembra Lembra que eu disse a você Lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra que eu te disse Lembra que eu disse a você Lembra, lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra que eu te disse Lembra, lembra que eu disse a você Lembra do que eu te avisei Quantas vezes te avisei Sou como um diamante Tô bem melhor que quando comecei Tudo aquilo que eu sei Trouxe aquilo que eu sei E ela quer saber Tudo aquilo que eu sei É o manual prático Do jogo com ré-grasileis Se é que posso assim dizer De jogador até um dia ser rei Isso soa adequado Eu amo essa fita como amo dinheiro Então já sabe que vai ser pra sempre Não tô falando de algo passageiro Não tô falando de algo passageiro Ei Vai Lembra quando eu te disse Ia brilhar que nem estrela Brilhar que nem estrela É Deixar um rastro como um cometa Com foco nos negócios É Mas não é só sobre negócios Eu tirei um tempo pra mudar de vida Vou te perguntar pros meus sócios Gata Olha pra você Olha pra você Já faz um tempo eu não te vejo assim Não precisamos nem mais esperar Quando quiser pode ligar pra mim Gata Olha pra você Olha pra você Você entende minhas ideias E não critica minhas ideias E não critica minhas posses E não critica minhas posses E não critica minhas posses Gata Olha pra você É Você lembra do que eu te disse Você lembra quando eu te falei O mundo inteiro ia entrar em crise Pelos versos Versos que eu escrevo Versos que um dia eu escrevi É Você é o cara mais foda É No foco dessa cena mainstream Yeah O que é que vai falar agora? O que é que vai falar então? Yeah O que é que vai falar agora? É melhor ter mais respeito É que vai falar agora? O que é que vai falar agora? Hoje você tem tempo É que vai falar agora? Ou é que vai falar agora? Tipo 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 Diz político